De volta, senhoras e senhores, agora para a abertura do cofre, mas antes eu quero falar de oferecimento Lojas Mariano, onde você encontra tudo, mas tudo mesmo, dia dos namorados, dia de festa junina, pro velório também se encontra, tudo que você imaginar, lá tem. Tá, é verdade, isso é assim. Avenida Antônio Trajano. Do lado ali da Ronda Maltes. Ah, e do lado. Eu sabia que você tinha alguma coisa que você pensou aí, mas fazendo merchan. Ó, amanhã eu sorteio do baú. Baú? Baú da felicidade, não, baú da Lojas Mariano. Não, da urna. Da urna. Viu? Verdade, o Luiz amanhã estará aqui com a urna, então se você não foi lá, se você ainda não foi lá, não fez as suas compras, compre, preenche lá o cupomzinho, já tem a dica por lá também, que amanhã, ó, eu já tenho certeza que vai ser o que eu tirar da urna. Sem delongas. Ó, eu falei do Facebook, o pessoal ficou brabinho. Ai, hum, hum. Vamos sortear do Facebook, então. Ei. Que coisa, hein. Vem comentando no Facebook, hein. Ah lá, ó, a Emídia, a Emídia, a Emídia ganhou a cesta do bom vizinho na semana passada. Sobe aqui, sobe, 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 sobe. Parou? Vai, vou dar uma chance aqui pra esse menino aqui, ó. Digita aí. Qual que é o menino? Eds Carlos. Eds Carlos. 0987. Já sabe que eu almoço na sua casa, né? Guarda aqui. 099887. Atenção. Ai, pés frio da peste, viu. Ô, Eds Carlos. Mas a Thaís Bertoldo tá que tá, hein, Thaís. Ô, Thaís. Todos os 9 possíveis. Não, ela colocou Luciene Souza. 0959. Muito bem. Vai, Lu. Lu. Ai. 9. Ai. 5. Ai. 9. Foi. Atenção. Jesus. Ô, Israel, capricha nesse daí. Não, mas não foi o culpador. Vai, Cultura TVC. Dois do JP News, vamos pro Cultura. Parará, para, para, parará, para, parará, 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 parará. A Rosana Marques. Cadê a Rosana Marques? Em cima. Pede pra ele abaixar. Em cima. Em cima. Em cima. Rosana Marques. 0954. Já vou. 0. Ai. 9. Ai. 5. Foi. 4. E agora? E agora? Jesus. Não foi. Não foi. Não foi. Não consegue, né? Ninguém acertou. Errou. Enfim, fizemos a nossa parte. Mais uma chancezinha, não? Não. Não, porque depois eu queria sentar lá no RH, lá que eu tô fazendo bagunça. Sem chancezinhas. Mari Verdan. Jair Espindua. Foi muito bom estar com você aqui novamente nesse dia. Foi ótimo. Nesse feriado, né? Pois é. A gente brinca, se diverte, pra tentar levar um pouco aí de entretenimento pra vocês, mas a gente tem a seriedade de levar a informação verídica. Isso mesmo, gente. Pra você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, o importante é que você esteja aqui conosco, nos prestigiando, porque é de Três Lagoas. É da Três Lagoas. Fala de Três Lagoas. Exatamente.